Após o Estado ter descartado o surto de meningite, o alerta para a imunização contra a doença continua. A baixa procura por esse tipo de vacinação preocupa as autoridades em Governador Valadares. A Secretaria Municipal de Saúde pede colaboração à população e a reportagem vai falar sobre isso. Balança. Na Unidade de Saúde Central de Governador Valadares, havia movimentação na manhã desta sexta-feira. Parte das pessoas procurou o posto para manter o cartão vacinal, principalmente das crianças em dia. A Fabiana foi uma delas. A comerciante levou a neta Clara. Para ela, a imunização, sobretudo contra a meningite, é assegurar a saúde da pequena. Eu a trouxe porque a mãe dela não está com essa disponibilidade hoje, então eu aproveitei e falei assim, vamos levar para colocar em dia. Às vezes, uma falha, uma vacina, uma coisa pode trazer um dano, uma consequência lá na frente, né? Que a gente não pode ter controle depois. Então, temos que fazer nossa parte e prevenir. Com o surto de meningite em algumas regiões do Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares entra em alerta. De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância e Saúde da cidade, apesar das campanhas, a cobertura vacinal contra a doença atinge cerca de 40% da população valadarense, número considerado muito baixo. É importante frisar que o município, através da Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, incessantemente faz campanhas de vacinação para você completar seu cartão vacinal, não somente para a meningite, que hoje está em evidência devido aos casos até de óbitos a nível Brasil, São Paulo principalmente, mas também aquela preocupação de adesão das pessoas, que ainda está muito baixa. O setor de imunização distribui as doses de vacinas para as unidades de saúde. Nesta sala, os imunizantes ficam estocados em geladeiras. Segundo a atualização desta sexta-feira, 1.170 vacinas contra a meningite C, destinadas a crianças entre 13 e 5 anos, estão armazenadas. Já para os adolescentes de 11 a 14 anos, há 900 doses disponíveis. E 236 são para os trabalhadores da saúde. Isso quer dizer que a procura está muito baixa. A partir do momento que haja uma notificação de um caso suspeito, automaticamente é acionado nossas referências técnicas aqui dentro. Eles vão até os locais onde essa criança ou essa pessoa teve contato com outras, para que se faça um levantamento e começa a criar os bloqueios para verificação de completura de cartão vacinal de todas as pessoas que lá estão, envios de amostras se necessário for, se houver alguns sintomas, já aparentes, para o laboratório credenciado, que no nosso caso aqui é a Funér de Governador Valadares, a fim de verificação qual da tipologia dessa meningite. E assim, após o resultado da tipologia, que sejam feitos os tratamentos necessários com os devidos cuidados, que são obrigatórios através de notas técnicas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de janeiro a setembro, 617 pessoas contraíram a meningite. 92 mortes por causa da doença foram confirmadas, o equivalente a 10 mortes por mês. Nós temos hoje à disposição os melhores imunizantes disponibilizados pelo SUS. A Secretaria de Saúde, ela vem fazendo campanhas, de campanhas aos sábados, campanhas extra-muro. Em todas as unidades de saúde tem à disposição as vacinas. Então basta procurar, não deixe de vacinar a sua criança com a meningite C hoje, com a meningite ACW, pelas faixas etárias. Leve o cartão de vacinação para que se faça um estudo lá e para ver se você necessita de completar seu cartão de vacina. Então o que a gente está podendo fazer, a gente está fazendo. A gente está querendo agora é que vocês acreditem cada vez mais, levem suas crianças, levem todo mundo que possa estar na faixa vacinal para ser vacinado. A gente vai continuar contribuindo com essa campanha, a importância disso.